Olá, sou a Ana, tenho 17 anos e frequento a Escola Secundária de Santa Maria da Feira. Candidato uma jovem à TARCA, uma vez que este projeto sempre me cativou. As minhas medidas aceitam-lhe três propósitos. A amplificação do civismo, da educação e do lazer. Assim, como primeira medida, pretendo formar postos de alimentação para animais abandonados. Para isso, pretendo formar feiras solidárias mensais, a fim de recolher bens essenciais. Como segunda medida, pretendo organizar grupos de estudo dos mais diversos anos de escolaridade e das mais diversas disciplinas, a fim de combater o excesso escolar e promover a entreajuda nos jovens. Como última medida, pretendo organizar festivais onde todos os cidadãos, dos 8 aos 80, possam conviver. Portanto, dia 26 de novembro, não te esqueças, vota num projeto maior para um futuro melhor.